Alô, gente! Eu estou aqui na França, em Marseille. Essa cidade vistosa, a segunda cidade maior da França. Olha, aqui nós estamos nove, dez horas da manhã. Aí, no Brasil, são cinco horas da manhã ainda. Porque são cinco horas de diferença. Então, está todo mundo dormindo. Vocês vão acordar. Quando vocês acordarem, vocês vão ver esse vídeo que eu estou colocando. Olha, não sou cartomante. Não sou cigana. Não acredito em fantasma. E não posso fazer previsões. Não sou astrólogo, enfim, etc. Mas eu sou observador. E vou correr o risco agora de falar uma coisa. Mas vou correr o risco certo. Esses últimos dias, eu conversei muito com os franceses, bati papo, enfim. Tirei algumas conclusões. E o que é que eu posso dizer agora? Porque as eleições estão sendo começaram agora, aqui na França. E o que é que eu posso dizer nesse instante? Eu posso dizer o seguinte. Macron é presidente da França por mais cinco anos. Aí você diz, isso foi uma alegria para o francês? Ora, os franceses não vão comemorar a vitória do Macron. Vão comemorar a derrota da Marine Le Pen. Que é uma mulher de extrema direita, cheia de besteiras, cheia de loucuras. E o francês não gosta de loucura. Então o que eles dizem é o seguinte. Vamos fazer barragem. A barragem é chamada voto útil, certo? E nessa barragem eles jogam para fora o lixo. Ao contrário do Brasil. E o Brasil, por problemas de imbecilidade, segura o lixo e põe o lixo perto dele para fazer tudo o que está acontecendo aí. Mas, aqui é diferente. O francês raciocina a eleição. E ao raciocinar, eles chegam à conclusão que deve barrar o pior. Agora, a impressão que eu tenho é que nas próximas eleições a esquerda volta a governar a França. Volta, sim. Existe, assim, uma necessidade muito grande de voltar a atitudes mais progressistas. Não é que o Macron... O Macron de tudo não é ruim. É um cara de centro, é um cara que já foi do Partido Socialista, ou para mim já foi aliado do Partido Socialista. Mas acontece que ele resolveu, por tática eleitoral, mudar o seu destino e ser um candidato de centro. Por isso que ele ganhou eleição. Eu estou dizendo, já ganhou eleição. Eu estou falando isso horas, bem horas, antes da apuração. Certo? E vou publicar esse vídeo exatamente bem antes da apuração. Aí no Brasil, pela manhã. Mas a minha conclusão é essa. A França tem Macron governando o país por mais cinco anos. A França amanheceu hoje meia nublada. Está sem sol. O sol apareceu durante a semana, mas depois foi embora. Os franceses deram o primeiro sinal de vontade de ir à praia, mas desistiram, porque agora está frio. Certo? A temperatura aqui está variando em torno de 14, 15 graus nesse instante. Ou menos. Mas Macron é o novo presidente da França. Marine Le Pen perdeu mais uma. A direita aqui não vai. Ecovox TV da França para nossos seguidores. Um grande abraço a todos.